Quem de ódio é o bonde tá? Tá, 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 tem, 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 saudão, daudão, daudão Quem de ódio é o bonde tá? Us, 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 criata, boladão O complexo amanheceu de luto, tudo parou Quando a notícia do ar, amigo maluco chegou Quem, tem, 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 saudão, daudão, daudão, tem, tem, saudão Mano, esse ano foi foda, só deu pra chorar Porque perdemos de mim, gordão, um MK Mano, o Zezinho foi embora do Parque União Brita se foi da nova, tatai do Alemão E faz o dois pra lembrar que nós tá na missão De não abandonar e dar continuação Mano, o Charlie foi embora de lá do lixão Brigão do Urubu, saudade dos irmãos O complexo amanheceu de luto, tudo parou Quando a notícia do ar, amigo maluco chegou O complexo amanheceu de luto, tudo parou Quando a notícia do ar, amigo maluco chegou O complexo amanheceu de luto, tudo parou Quando a notícia do ar, bico maluco chegou Quem tem saudão, tal, 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 nem tem saudão Mano, esse ano foi foda, só deu pra chorar Porque perdemos de mim, gordão e o MK Mano, o Zézinho foi embora do Parque União Britaço foi da nova, da Thay do Alemão E faz o dois pra lembrar que nós tá na missão De não abandonar e dar continuação Mano, o Charlie foi embora de lá do lixão Brigão do Urubu, saudade dos irmãos O complexo amanheceu, de luto tudo parou Quando a notícia do ar, bico maluco chegou O complexo amanheceu, de luto tudo parou Quando a notícia do ar, bico maluco chegou Minha atividade que eu rando, o futebol tá faltando esse arte Quem tem saudão, tal, 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 não tem saudade